Decorreu este sábado a apresentação oficial da candidatura do CDSPP à Assembleia Municipal. O restaurante Lodge encheu para ouvir as propostas de Alexandra Figueiredo para o Conselho Tomarense. A partir do momento em que eu comecei a viver em Tomar, eu comecei a verificar a existência de algumas situações que realmente poderiam vir a ser melhoradas. Eu já estou cá há 20 anos e todo o período em que eu vivi em Tomar verifica que parte dessas situações ou se têm agravado ou de alguma maneira não têm sido resolvidas. E achei que com a minha visão, refletindo sobre aquilo que é Tomar, poderia contribuir para ajudar a comunidade, ajudar as freguesias, incluindo naturalmente ajudar a cidade de Tomar. O CDS agora está com uma força realmente muito interessante aqui na cidade de Tomar. Ele reuniu um conjunto de pessoas que têm valores, sobretudo. E eu tenho vindo a referir o fator da existência de valores. Porque acho que aquilo que falta nesta cidade, mais do que as próprias intenções, são os valores. Valores que estão inerentes àquilo que é o ser humano. Valores de verdade, valores de integridade, valores de honra. E é exatamente neste novo grupo que eu também me revejo. Revejo pessoas que estão preocupadas com a sua cidade, pessoas que realmente querem um conselho melhor. E nesse sentido, são pessoas que estão e querem dar aquilo que têm, não é? De forma a poder ajudar toda esta comunidade. Já Nuno Ribeiro, candidato à presidência da Câmara Municipal de Tomar, pelo mesmo partido, desvendou-nos um pouco das suas expectativas para as autárquicas. O Conselho de Tomar precisava de uma mudança e a nossa candidata para a Assembleia Municipal é precisamente essa a mudança. A Dra. Alexandra Figueiredo, de facto, é uma pessoa extraordinária e uma pessoa que vai contribuir para a mudança. E é por isso que nós a convidámos, porque Tomar precisa de pessoas que pensam, que pensam tomar. E Tomar precisa de uma grande urgência de sangue novo, de novas políticas, de protagonistas novos. E nesse sentido que esta candidatura é apresentada agora. As eleições autárquicas decorrem no próximo dia 1 de outubro. Tudo aquilo que está associado a eleição, vamos votar lá.